Salve rapaziada, eu sou o Mar, somos a MG Produtora, vamos dar continuidade lá a Gênesis para o uso 25, vamos ler hoje 26 e 27 E Deus disse, façamos o ser humano a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, venha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os animais que rastejam pela terra Assim Deus criou o ser humano, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, beleza rapaziada? Então aqui Deus criou o ser humano e Deus criou o ser humano para o domínio sobre os animais marinhos, sobre as aves do céu e Deus nos fez a imagem e semelhança dele, beleza rapaziada? Um abraço, vamos para o vídeo Beleza galera, agora a gente vai fazer um beat de drill né, e a gente vai começar o beat de drill com a sample né, fazendo primeiramente com o drum kit O drum kit eu vou deixar o link na descrição e o drum kit que a gente vai usar é o farol O farol a gente vai vir aqui em Monarch Melody, drill e aqui já vai estar o schematics aqui, o sample Eu só vou usar ele separadamente aqui pelo loopstin aqui, que está aqui em cima, que está na pasta e ele já vai estar separado aqui Eu vou vir, clicar aqui e arrastar para encaixar aqui na playlist, beleza? E ele já vai estar encaixando todos aqui, esse é o ambiente, esse é o cello, o violoncelo né, o show, o pad, o piano, o streaming E aqui, e aqui é o teclado para você, se você quiser colocar ele pelo efe de case No próximo vídeo eu posso estar ensinando vocês como que faz E então, colocando aqui todos os assentos separadamente aqui na playlist, ele já vai ficar assim Só não esquece de colocar no centro inteiro a BPM aqui em cima e que ele é em Lá sustenível, então as suas notas vão ter que ser em Lá sustenível, beleza? Agora, feito isso eu vou começar fazendo o kick, o kick vai ficar assim E ele vai ficar assim, agora vamos colocar o 808 E é tudo por aqui, pelo farol, beta pack, pelo prêmio Bruno Santos E eu vou usar o 808, vou escolher aqui Esse aqui é um bom fazer, um driode Beleza, coloquei aqui, agora vou clicar em cima dele, vou clicar aqui do lado Tirar o ataque, aumentar o hold, tirar o clima, o sustain e o release E vou encaixar aqui Só que ele tá em Dó aqui, pra ver que a nota dele tá em Dó Então vou ter que aumentar ele para Lá sustenido Ou abaixar para Lá sustenido ou aumentar Então, eu vou vir aqui antes nessa ferramentinha Vou colocar aqui no 1 O side, colocar no reset, corta e mônica ligados Pronto, feito isso Agora eu vou colocar ele em Lá sustenido Vou dar uma esticada aqui até ele chegar aqui E vou encaixando aqui com o kick Que tá aqui, meio apagadinho aqui Eu vou encaixando ele Pronto Agora o que é normal do drill, né? É colocar o slide O slide lá em cima O slide bem aqui Quase acabando as notas Vou ver aqui como vai ficar bom Vou colocar um Outro aqui bem em cima aqui do Lá Pra ele ficar mais alto Aqui também no finalzinho aqui Quando ele bate Já fez um slide aqui pra mim Aqui ficou, vocês percebem, ele ficou fora da nota Então eu vou arrumar a nota Pra ficar dentro aqui do Sustenido E agora ele ficou fora do tempo Vou encaixar aqui no tempo Pronto Agora eu vou encaixar o clap Vou colocar esse aqui Vou voltar aqui o tempo que deu a música Engaixou aqui Agora eu vou pro rim head Vou pro rim head aqui embaixo Eu acho que não vai ter Um head pra mim Eu vou em outro drone kit Outro drone kit aqui Vou escolher um head Pronto Agora eu vou Colocar um meia lua aqui No mesmo drone kit que eu coloquei o rim head Vou colocar ele sempre Aqui no contratempo Vou colocar ele mais no contratempo aqui E vai dar essa Cobrir mais a música Pra quando eu tirar ele A música fica diferente Quando eu colocar a música fica diferente Sempre aqui no contratempo E vai dar sempre essa diferença Vou dar uma baixadinha aqui no volume Pronto Agora feito isso eu vou Estruturar ela aqui Na playlist Eu vou aqui Dar um split Vai tirar ele aqui Ele já vai estar aqui Eu vou dar um kit separadamente Eu vou dar um clone Aqui nesse Tirar Esse de cima Deixar só o piano E vou excluir isso aqui Vou dar um delete Pronto Pronto Então tendo ele aqui Eu já posso Estruturar Um Um E Um 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 Se inscreva. Se inscreva. E assim a música fica um drill. Fica diferente aí e fica um drill só usando as samples sem usar melodia primeiramente. Você pode colocar melodia, você pode colocar um piano, você pode colocar qualquer tipo de instrumento. Vai ficar diferente. Eu usei aqui um modo mais simples para quem está aprendendo agora. Mas dá para você colocar um piano, dá para você deixar ela bem diferente. Colocar um violão, colocar uma guitarra, pode colocar o que você quiser. E vai ficar diferente. Você pode fazer várias diferenciações aqui no 808. Eu fiz essa variação mais simples. Que dá para fazer mais fácil. Mas dá para você fazer outras variações de kick, variações de 808, variações de clap. Principalmente variações de iHat. Que no drill usa bastante. Beleza? Então é isso. Como fazer o beat de drill. Beleza, rapaziada. Então vão lá para o YouTube. Tem vídeo lá. Tem clipe das músicas. A gente está tentando fazer uns clipes ali nossos. Tentando criar. Para ficar mais agradável. Dar mais ação para a música. Então bora lá para o YouTube. Para assistir. Quem precisar de beat. É só entrar em contato. Beleza? André Bonés. Para quem precisar de Bonés. Mano Crazy. Não Humilde Produções. Para vídeo. E criação de música. Para gravação. Beleza? Um abraço, rapaziada. Até mais.